Nós trocamos de base, quero que você maniara um propósito de bairro de cadeira minha, pois está certo, pois está certo, viu Jô? Mais outra marchão, e o maluco voltou aí para o meu pessoal, e o pai de Enier, o pai de Enier, o pai de Enier, o pai de Anaston, e para todo mundo, e para o resto que você precisa estar aí ao seu lado, para a pele, não, para a assistência, foi bom Juvan, toda essa turma boa que estão se transformando na mesa de campo, assim, diretamente da capital da banca, para todo o Brasil, este é o amigo de vocês, João do Peixe. Pois está bom, Jô, obrigado pelo carinho da audiência, é o João do Peixe, e o Forrazão começa, compadre, no terreirão. O terreiro da fazenda Jacto Panheiro Eita, essa é boa demais É o Cabo Tenório O Cabo Tenório O Cabo Tenório é o maior espetor de Bardeira O Cabo Tenório é o maior espetor de Bardeira Mas é pessoal, isso é o programa O terreiro da fazenda É desse jeito, animação, alegria, participação Que o programa tem muita participação Eu falo... Apesar de ser voltado para o homem do campo Não, lógico, isso aí, né Você observa que além do homem do campo, as pessoas da cidade Das grandes urbes Ouvem o programa do terreiro da fazenda Desde a pequena cidade até a megalópolis Até a pequena cidade, as grandes capitais, né Isso E é assim pessoal, é alegria Esse é o terreiro da fazenda O estilo é esse Compadre, comadre, café O cafezinho, não é? E você que quer também Botar o seu comercial aqui de café Com certeza vai vender muito Principalmente o Nordeste Porque esse programa tem tudo a ver com aquele cafezinho bem quentinho Entendeu? E a gente não fala marca, não é? Mas se você também quer botar o seu comercial de café Seja você qualquer café do Brasil Que tem a marca para botar nesse programa aqui Que você no Nordeste vai vender bastante E assim, é o terreiro da fazenda Feito para o homem do campo Direcionado para o homem do campo Mas você, doutor, desembargador Pode ouvir também Porque é o nosso estilo É a música do caboclo Aquele caboclo lá do interior Chamamos de A música caipira A música sertaneja É isso Valeu, muito obrigado, João Para você Um abração do seu amigo Irlande Farias E você pode acompanhar esse programa Como eu já falei anteriormente Você pode acompanhar através do nosso site TVCanal13.com Tá bem? Ou pode também através da Antena Parabólica Você pode também ouvir esse programa E das nossas afiliadas em todo o Brasil Forte abraço do Irlande Farias Para todos vocês Que estão acompanhando a gente no Youtube Um abraço Obrigado Irlande Farias Mais uma vez Você está de parabéns A Vente Campo Sábia está de parabéns O seu programa é líder de audiência no horário Só tenho a agradecer E mais uma vez Muito obrigado Irlande Farias Obrigado